Ei Ei Ai, o que eu achei seu cabelo tão bonito Eu posso ficar passando a mão Você quer passar a mão no meu cabelo também? Não, no meu cabelo você não vai passar a mão não Passa a mão no seu cabelo que eu achei tão bonito Eu posso Então vira de costas, ai é tão bonito o seu cabelo Mentira Olha que bonito Deixa eu colocar aqui Ai, desculpa É que ele tá um pouco embaraçado Posso desembaraçar seu cabelo? Posso? Eu tenho uma escovinha aqui na minha bolsa Olha aqui Eu vou desembaraçar ele pra você Tem um chiclete Você tem um chiclete pra me dar? Não, não tô falando com você não, peraí Tem um chiclete 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 Tá bom O que é? Não Pode ficar aí olhando pra frente Pode ficar Tá bonito, bonito Cala a boca O que? Não Eu tô com tesoura não Tô só passando a mão do seu cabelo Tá gostoso Tá bom Passando a mão do seu cabelo Tá bom Você é nova por aqui, né? É, eu nunca tinha te visto Não é por nada não Mas eu acho que eu vi um piolho no seu cabelo Posso passar meu pente fino no seu cabelo Vai que você espalha piolho pra todo mundo aqui, né? Claro que podemos ser Ah, sim Então você vai ser a minha melhor amiga Melhor Não, não fez, não Não fez nada Não, não tinha nada Não tinha nada Não, bem divino Não tinha Não, não tinha nada Tá limpinho Deixa eu acabar Deixa eu passar mais, né? Seu cabelo é muito bonito, viu? No way Cala a boca Me dá a repina Me dá a repina Me dá a repina Me dá a repina Não 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 vi nada, não Tá assistindo cosquinha Não Não tem nada Deixa eu ver Não tem nada no seu cabelo, não Tá bom Não Não, não era eu, não Tô aqui passando a mão no seu cabelo Você trouxe a delinegócio da sua mãe Que a sua mãe lava a roupa Você trouxe Me dá Cala a boca Me dá Me dá É isso Olha aqui Eu vou passar aqui no seu cabelo Uma escova nova Tá bom É novinha Não precisa nem olhar pra trás Eu só vou passar Você vai gostar Vai gostar Vai gostar Eu só vou passar aqui no seu cabelo Tá bom Você tá quase dormindo Então eu vou continuar Eu vou pegar um bob Que eu tenho aqui Na minha bolsa Você vai gostar também Depois você já aproveita E coloca no seu cabelo E aí E aí E aí E aí E aí Ficolhando O que eu vou fazer? Ficolando 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 Pronto Pronto E aí Tá bom Tá bom Depois a gente conversa Tá bom Tá pode Pode levantar Pode Ficolando 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 Ficolando